Eu quero falar do Memorial Planos, então presta atenção, é a sua oportunidade de ter um plano do Memorial. Vai lá! Agora em Piracicaba, você pode contar com o melhor e mais completo plano de assistência funeral com cremação humana e pet. Tem acesso a um clube de vantagens com descontos em clínicas médicas, laboratórios, drogarias, grandes sites de compras e muito mais. Conte também com aluguel de equipamentos ortopédicos, transportes assistenciais, prazer e descanso para toda a família. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 39,90 mensais. Consulte condições. Memorial Planos. WhatsApp 19-3301-4919. Memorial Planos. A vida é o nosso plano. Planos, assistência pra você que tá assistindo, entre em contato, anote o WhatsApp e tenha aí essa oportunidade de ter o plano completo pra você, pra toda a sua família. E atenção, você que é empresário também, pra sua empresa. Vale muito a pena cuidar aí do que há de mais importante na sua empresa, que são seus colaboradores. Cuidado que há de mais importante na sua vida, que são seus familiares. Entre em contato, 3301-4919. 3301-4919. 3301-4919.